O grande e magnífico Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico é o mais antigo e maior do planeta Terra. Ele era o oceano que banhava Pangeia, até que ela começasse a se dividir nos continentes que conhecemos hoje. Esse oceano representa mais da metade da superfície dos oceanos e um terço da superfície da Terra. Sua área é de 180 milhões de quilômetros. Esse nome se dá ao Pacífico porque ao cruzar o Estreito de Magalhães pela primeira vez, o navegador Fernão de Magalhães acreditava que este oceano possuía águas mais calmas que o Oceano Atlântico. Esse oceano banha o continente americano, a Oceania, a Ásia e a Antártica. Por ser o maior do mundo, e banhar vários continentes existem vários climas que atingem este oceano, desde o polar, passando pelo subtropical, pelo tropical e o equatorial. Por isso a variação de temperaturas de suas águas vai das proximidades do zero grau Celsius nas regiões polares, até próximo aos 30 graus Celsius nas regiões mais quentes. Muitos mares fazem parte do Oceano Pacífico, entre eles estão o Golfo da Califórnia, o Oceano Glacial Antártico, o Mar de Bering, Mar de Oshopsk, Mar do Japão, Mar da China Oriental, Mar da China Meridional, Mar de Java, Mar de Arafura, Mar de Corais, Mar de Tainfinia e Mar de Sonda. Existem muitas ilhas neste oceano, estas estão divididas em alguns conjuntos, a Micronésia, que significa pequenas ilhas, a Polinésia, que tem esse nome por serem muitas ilhas e a Melanésia que tem este nome por serem habitadas inicialmente por pessoas negras. Esta característica de ilha se dá também pelas atividades vulcânicas muito presentes neste oceano. Por ser o oceano mais antigo, e os continentes ao iniciar sua divisão passarem a diminui-lo, a sua placa tectônica. Marítima e mais antiga é mais pesada que as do seu entorno. Então em vários encontros de placas ocorre a subducção, que é quando uma placa tectônica vai para baixo da outra ao se encontrarem. Nestes encontros são comuns terremotos e vulcanismo, e o Pacífico é um dos lugares do mundo que mais tem ocorrência desses fenômenos. Chegando a existir uma região denominada de Círculo de Fogo do Pacífico, que abrange muitos países como Nova Zelândia, Japão, Chile entre outros. O oceano Pacífico é o mais profundo do mundo no que diz respeito à média, que neste caso, é de menos 4.280 metros. Mas também é o oceano que registra a maior profundidade da Terra, pois a Fossa das Marianas chega a mais de 11 mil metros de profundidade. O Pacífico abriga um número incontável de espécies marinhas em suas águas e em suas ilhas, como exemplo os pinguins na região Antártica. Até as espécies de Galápagos, as quais uma boa parte é endêmica, ou seja, só existem naquele lugar. Essa grande biodiversidade só ocorre pela grande variação de temperatura, profundidade e latitude, entre outros fatores que permitem a existência de corais na região equatorial e de mares congelados nas proximidades dos polos. Mas essa grande biodiversidade sofre algumas ameaças. Existe hoje no Oceano Pacífico, entre a costa dos Estados Unidos e o Havaí uma ilha de plástico, que em sua maior parte é descartada no continente e de alguma forma chega até o oceano. Esta ilha é uma ameaça, pois além do plástico contaminar a água com produtos químicos que influenciam em toda a vida da região, alguns animais confundem pedaços de plástico com alimento trazendo grandes problemas para o seu sistema digestivo.